Dá-me um xoxo, dá-me um xoxo, dá-me um xoxo. Tás uma amiga para fazer tag team, team wrestling, estás a ver o filme, as duas agarradas a sorverem Ice Cream, estou a sofrer Ice Cream, nas duas mãos sou tipo Calibu, eu e tu. Baby boo please dá-me um xoxo, dá-me bola, dá-me qualquer coisa boa, dá-me truco. Sabe pouco, e no verão entre junho e agosto, estou gelado a teu gosto, apago o teu fogo posto, chupa lá e dá-me um xoxo. Eu caço a um bombeiro e hoje eu vou mudar de posto, sou paramédico, não tenhas medo tu, Não para o médico, tenho mérito, sou socorrista tipo Inem, é a escapa de revista do tipo FHM. Respiração boca a boca, vou morder os teus lábios ligeiros tipo bomboca. Estou gelado tipo Calipo roxo, sei que não existe mas é para rimar com xoxo. Dá-me um xoxo, dá-me um xoxo, dá-me um xoxo, linda dá-me um xoxo. Estou gelado tipo Calipo roxo, sei que não existe mas é para rimar com xoxo. Dá-me um xoxo, dá-me um xoxo, dá-me um xoxo, linda dá-me um xoxo. Estou gelado tipo Calipo roxo, sei que não existe mas é para rimar com xoxo. Dá-me um xoxo, dá-me um xoxo, dá-me um xoxo, linda dá-me um xoxo. Estou gelado tipo Calipo roxo, sei que não existe mas é para rimar com xoxo. Dá-me um xoxo, dá-me um xoxo, dá-me um xoxo, linda dá-me um xoxo. Estou gelado tipo Calipo roxo, sei que não existe mas é para rimar com xoxo. Traz amigas que eu ofereço gelados Olá linda, fruta ou chocolate Com o calor que está fazendo quero dar-te Qualquer coisa que possa refrescar-te Dá um xuxo na boca desse pleia Sabes que é bom e tu gostas da ideia És o caminhão e eu cá sou a areia Nesta praia vai haver brincadeira Gosto de ver-te beber água de coco A maneira como tu estás a palhinha fico louco Morde, morde essa bola de creme Leva bom a boca, chupa o dedo e geme Um, dois, um, dois Eu quero não faço contas, isso deixo pra depois Ao bem do dia até posso passar por frouxo Mas não me importo desde que me des um xuxo Dá-me um xuxo, dá-me um xuxo Dá-me um xuxo, linda dá-me um xuxo Estou gelado, tipo calipo roxo Sei que não existe, mas é pra rimar com xuxo Dá-me um xuxo, dá-me um xuxo Dá-me um xuxo, linda dá-me um xuxo Estou gelado, tipo calipo roxo Sei que não existe, mas é pra rimar com xuxo Dá-me um xuxo, dá-me um xuxo Dá-me um xuxo, linda dá-me um xuxo Estou gelado, tipo calipo roxo Sei que não existe, mas é pra rimar com xuxo Dá-me um xuxo, dá-me um xuxo Dá-me um xuxo, linda dá-me um xuxo Estou gelado, tipo calipo roxo Sei que não existe, mas é pra rimar com xuxo Onde é que tu é parva, né? Mas estás a curtir, né? Shake it, baby! Onde é que tu é mesmo parva, né? Mas é que tu ouve-se metade no YouTube, né? Nemo assim, boy! Tipo que eu limpo hoje? Não desiste, né?